Oi, meus amores! Minha dica de hoje é sobre a Praia da Ferradura em Búzios, que fica no litoral do Rio de Janeiro. A praia lá é muito linda, muito gostosa, bem mansinha, bem tranquila, ambiente familiar. Bem, afinal de contas, as praias de Búzios são conhecidas como resort. Então, eu falo pra vocês que são todas muito lindas. Eu tenho o costume de chegar na praia bem cedo, por isso que dá pra mim fazer alguns desenhos, fazer algumas fotos diferentes como essas daí que vocês estão vendo. Porque eu gosto de fotos, como vocês já perceberam isso, né? Devem ter percebido. E uma dica muito legal ali é que dá pra você andar de caiaque, de stand-up, dá pra você se divertir com várias coisas como o mar é tranquilinho. E eu vou dar uma dica muito legal, eu fiz uma entrevista com o rapaz, o dono do stand-up de lá, e ele vai dizer pra vocês aí sobre os valores, como andar, que eles ensinam tudo direitinho, tá bom? Vamos lá pra dica deles, o que o rapaz fala aqui pra vocês. Já já vou botar, pera só um minutinho. Aí, galerinha, se vocês forem dizendo que foram através do meu canal, Dicas da Nani, vocês vão ter um desconto. Não perca, vamos lá! Bom dia, Rafael! E aí, como é que é a diversão aqui? Então, aqui a gente trabalha com prancha de stand-up, né, que é o surf e o caiaque. A gente tem caiaque duplo e individual. Aí, caso for a primeira vez da prancha, a gente passa uma teoria como o Renato, o Tampen, que as pranchas são bem estáveis, tem uma boa situação. A gente só trabalha com prancha de fibra de apoio. Dá maior situação, maior capacidade. E aqui na Praia da Ferradura é bem tranquilo, porque não tem onde, é paradinho, é uma praia bem fechada. É ideal para o esporte, que é o surf, né, o stand-up. E quanto tempo é para passear com o stand-up? Então, é assim, tem de meia hora e uma hora. Aí meia hora está saindo em 30 e uma hora em 50, entendeu? Mas se vir aqui exclusivamente pelo canal, a gente dá um desconto, entendeu? Aí, galerinha, não deixa de participar. Vindo aqui na Ferradura é ótimo, é muito legal. Meu filho está ali andando, se divertindo. E outra coisa, e o caiaque é o mesmo valor? Então, é, o caiaque dupla o mesmo valor. O caiaque simples é um pouco mais barato. Está saindo meia hora e 20 e uma hora em 25. Então, o caiaque dupla o mesmo preço da prancha. Então, é meia hora e 30 e uma hora e 50, entendeu? E me diz, para a galerinha curtir e te acompanhar, Me diz o seu Instagram. O meu Instagram é ciclone, sub, underline, ferradura. Ciclone com Y. Tá bom? Valeu, Rafael. Bom trabalho e Deus prospere vocês aí. É muito legal aqui, gente. Pode vir. Obrigado. Aqui é meu filho andando de stand-up. E o legal, gente, é que eles ensinam tudinho se você é um iniciante. E é fácil. Bem, para o meu filho foi, porque ele foi um iniciante, ele fez direitinho. Entrou direitinho, foi de um lado ao outro da praia sem cair e também saiu bem direitinho. Conforme eles explicaram, ele fez. E mesmo que você caia, o mar é tranquilo. Não tem risco de você ser levado pela onda, nada disso. Porque é estilo uma ferradura mesmo. Ela é bem fechada, tem só uma entrada lá pelo meio do mar. Mas olha lá, olha ele se divertindo, gente. Para quem está pela primeira vez num esporte desse. Ele foi muito bem, porque ele foi bem ensinado. O rapaz ensina todos os iniciantes. Aqui já é o momento em que ele vai sair. Olha como que ele faz tudo direitinho. Saiu muito bem, como foi explicado para ele. Ficou tranquilo também. Porque também quem gosta desses tipos de esporte, tem só a pessoa mais tranquila para fazer, né, gente? Porque o medo também atrapalha. Pode não ser difícil, mas o medo atrapalha. Mas olha ele, desceu muito bem. O rapaz chegou já para ajudar ele. O Thiago chegando aqui, aí o rapaz já dá uma assistência para ele. Para poder pegar. Se gostarem, curte, se inscreva, compartilhe. Vai lá na página do meu Facebook, Rosane Cavalcante. No meu Instagram, arroba Rosane Cavalcante. Que eu vou amar ter todos vocês lá. Beijos, fiquem com Deus. E que Deus abençoe imensamente a vocês. Tchau!